A peça se chama Raikai porque ela possui uma estrutura, assim como os Raikais, que são três frases, e cada uma das frases, na verdade, aparentemente diz respeito a paisagens específicas, e que no conjunto das três frases você tem daí uma espécie de panorâmica que desvela a natureza profunda de alguma coisa, do mesmo modo a peça se divide, tem uma estrutura ternária, ela se divide em três movimentos, tem um primeiro movimento, uma escuridão, um segundo movimento, uma escuridão, e o terceiro movimento e a escuridão final. Quando muito pequena, a mãe era viva, lembro antes de se lembrar de coisas, só tem tudo e ficou confuso. Tinha quando cinco ou seis, ouvia falar de mim quando pensou que eu não estava. Elas, dizendo que estranho eu era. A intenção é justamente uma intenção poética, isto é, uma intenção polissêmica, a intenção de oferecer um objeto estranho, uma obra de arte que é completamente estranha, quando eu digo estranho é que não trabalha no campo do conhecido, trabalha num campo do desconhecido, para nós mesmos que a fizemos. Cinco anos, quando a fome, carregando o ombro dela, amarelo. Trabalha com sensações inomináveis, tem muito mais a ver com criar um evento que desorganize do que um evento que harmonize. Tchau.